Oi, gente! Eu sou a Lulampe e espero que esteja tudo bem com vocês e seus familiares, tá? Então, hoje nós vamos fazer essa máscara. Gente, ela é muito linda. É uma máscara que pode ser usada por homens e mulheres, tá? Ou seja, masculina e feminina. Então, ela tem esse detalhe aqui, o formato dela é diferente e ela encaixa perfeitamente. Eu tô deixando dois tamanhos de moldes pra vocês em PDF, tá? O tamanho GG e G. Ok. Basta clicar aqui em mostrar mais ou apertar aquela setinha que tá do teu lado direito, sabe? Aquela setinha do teu lado direito do teu celular? Aperta que você vai ver o link, tá? Pra baixar os moldes, né? Então, é uma proposta muito boa, porque tem muita gente que me pergunta, né? Lu, dá pra... o homem pode usar também essa máscara? Sim. Sabe? Essa aqui, total, pode usar. Tanto homem como mulher, tá bom? Então, eu quero dizer pra vocês que eu tenho também o grupo Lulamper Moldes, tá? Esse grupo é para os inscritos do meu canal. Se você tem interesse em participar desse grupo, clica também em mostrar mais ou aperta na setinha que você vai ver o link logo aqui abaixo, tá? Você clica nesse link e pede participação que eu aprovo com muito prazer. Obrigada a todos vocês que estão inscritos no meu canal. E você que não tá inscrito e que gosta e não lembrou de se inscrever, se inscreva no meu canal, tá? Não esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações, né? E quero agradecer também... Ah, quem tiver interesse em me seguir no Instagram, é arroba do Lulamper, tá? Eu vou ficar muito feliz. Quero agradecer a todos vocês que estão inscritos também no canal da minha filha Daréu Lamp e Larissa Lamp. O link também tá aqui abaixo. Continue se inscrevendo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês, tá? E vamos então começar essa máscara. A fazer que é maravilhosa. Então, os moldes, né, vão estar pra imprimir do mesmo tamanho. Eu fiz até ainda aqui, olha, nós vamos fazer hoje a GG. Eu tô deixando dois tamanhos pra vocês, G e GG. O formato, o modelo, é diferente da que eu já postei, tá? Por ser, né, uma máscara pra homem ou pra mulher. Ou seja, pra homem e mulher, né? Os dois podem usar, tá? Então, cortei as quatro peças. Tô usando o tricoline de algodão. Tá aqui, dois, principal e dois pro forro. As duas branquinhas, tá? Riscou, cortou. Agora, vamos fazer isso. Juntar direito com direito. Passar uma costura pra juntar as duas peças. Pezinho de máquina. Depois que passou essa costura, aí você corta um pouquinho, como eu sempre tenho explicado, tá? Começa com retrocesso e termina com retrocesso. A mesma coisa, eu vou fazer nessa, ok? Então, já fiz as costuras e cortei um pouco, né? Pra dar um formato melhor na peça. Agora, vamos fazer isso. Colocar direito com direito. Eu sempre coloco o lado da costura pra um lado e a outra pra outro, pro outro. A parte da costura, olha. Essa aqui vai pra esse lado e essa aqui vai pro outro. Essa pra cá e essa pra esse lado. Aí, eu tô colocando costurinha com costurinha, bem certinho. Deixa eu colocar assim, fica melhor pra vocês visualizarem. Fazer aqui embaixo também. Observando sempre que se vocês colocarem esse pra esse lado, é a parte de cima, o outro lado também, a outra lateral vai ser pro mesmo lado, olha. Tá? Não vão colocar trocado, porque senão a peça não vai ficar legal, tá? Assim. Agora, eu vou passar um pezinho de máquina, olha. Tem que ser assim, ó. Eu coloquei trocado aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Na hora, a gente percebe que colocou as partes, as peças trocadas nas laterais. Pronto. Agora sim, as duas peças estão parte superior, né? E aqui, inferior, tá certinho. Agora, eu vou passar uma costura, pezinho de máquina, olha. Eu vou passar, começa com retrocesso. Nessa lateral, passo também e venho até aqui, por onde eu comecei. Essa parte aqui, eu não vou fechar, tá? É onde nós vamos desvirar a peça, ok? Gente, observe que a modelagem é diferente, olha como fica ela. Ela fica bem, já com formatinho aqui, ó. Tá? Então, eu costurei, né? Fechei uma lateral apenas. Depois, eu cortei um pouco, tá? Deixo meio centímetro só de costura. Agora, vamos desvirar. Olha, cortei aqui esses biquinhos também, tá? Pronto. Aí, eu vou dar uma passadinha nessa peça. De que forma? Observe aí, tá? Agora, a câmera vai ficar mais perto, que é pra vocês verem como vai ficar isso aqui. Tá? Eu vou ter que mostrar pra vocês. A câmera vai ficar mais perto aqui, tá? Então, vamos lá. Observe aqui. Eu vou passar uma costurinha rente, deixando essa parte do forro. Um pouquinho pra fora, pra ficar assim, olha. Esse é o detalhe que fica muito chique nessa... Olha como é que fica. Esse detalhezinho. Vocês vão costurando... Vou passar ferro antes, tá? Deixando já essa parte assim, ó. Isso não vai alterar em nada na questão do forro, nem nada, tá? É bem pouquinho, olha. É menos de meio centímetro. É metade, né? Assim, de meio centímetro. Só pra dar esse detalhe aqui mesmo. Tá? Observe que foi isso que eu fiz nessa aqui. Olha como fica bonita. Olha, gente, como é que fica. Tá vendo aqui? Isso vocês vão fazer... Nas duas partes, olha. Nas duas laterais, tá? Aqui não precisa. Nessa parte aqui. Tá? Então, eu vou passar bem a ferro, fazer isso e vou mostrar pra vocês como eu faço, tá bom? Gente, já passei bem a ferro. Observe o pouquinho que eu deixei aqui pra fora. Olha. Fica esse branquinho, fica esse detalhe. Olha que linda que fica. Olha aqui também, olha. Aqui na parte de baixo. Você vê que é uma peça que deixa um formato excelente. E além desse detalhe, que esse é o diferencial dela, tá? Olha como fica dentro. Agora, essa parte aqui, que eu deixei aberta, eu já coloquei pra dentro pra ser a ferro. E medir. Olha, depois que fizer, aí nós vamos fazer uma costurinha. Gente, tá? Sabe aquela costurinha bem pertinho dessa dobra da costura? Pois é. Nós vamos fazer aqui, nessa lateral e nessa também. Depois que fez isso, dobrar as duas laterais. Dobra, né, um centímetro e meio. Aqui, ó. Tá? Coloca o elástico... E passa uma costurinha rente com retrocesso e termina com retrocesso. Faz isso das duas laterais. O tamanho das duas peças de elástico é 25 centímetros. Eu tô usando aqui o número 6, o mais fininho, tá? Mas vocês podem usar o outro, pode usar o roliço. Aqui no canal tem outras opções pra elástico, tá, gente? Não tem vídeo. Então, vamos fazer isso e terminar a peça. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como fazer isso aqui, tá? Vamos começar com retrocesso e terminar com retrocesso. Uma lateral, depois a outra, tá? Bem bonitinho, gente, tá? Pra... Com calma. Pra não ficar feia a costura. E aí E aí E aí E aí Então, já fiz tudo. Observe como é que fica com a cor depois que passa a costurinha. Tá? Agora, coloquei o elástico, vou fazer isso aqui, olha. Como sempre eu ensino, um por baixo, nó, e outro por cima. Aqui, esconder esse elástico. Eu corto sempre, porque eu tô regulando pro meu rosto. Pronto. Olha, gente, ficou assim a peça. Agora, eu vou colocar no rosto pra vocês verem, tá bom? Tá bom? Então, gente, fica assim a máscara. Observe o detalhe aqui. Ela é super confortável, tá? Encaixa muito bem, tá? Então, obrigado pelo carinho de vocês. Aproveitem bastante, se cuidem. Grande beijo!